Então hoje fui convidado para falar um pouquinho para você sobre o processo da economia de Francisco e aqui de modo especial também da economia de Francisco e claro, por isso resgatar a história é nos colocarmos dentro da história como seus membros, como sujeitos ativos de transformação social. Quando nós falamos da economia de Francisco e Clara, nós temos um chamado, em primeiro lugar, sublime. Quem imaginaria que do trono de Pedro, esse lugar histórico tão disputado, tão criticado, que é a figura do Papa na história, viria um chamado profético. E aí nós partimos de três lugares históricos importantes para nós entendermos o magistério do Papa Francisco. Lampedusa, no primeiro ano do seu pontificado, 2015, Santa Cruz de la Sierra e Puerto Maldonado, no Peru. Lá em Lampedusa, nós recordamos o fenômeno das migrações e a proximidade do Papa Francisco com os seres humanos em movimento. Estar em movimento é uma característica humana. E o Papa Francisco, ao ir ao encontro dos migrantes refugiados e mortos no Mediterrâneo, ele dá o primeiro sinal do seu pastoreio. Olha, eu vim para essas pessoas que padecem no fenômeno das migrações e, de modo muito especial, padecem ante os muros fechados dos países europeus. O segundo ponto é Santa Cruz de la Sierra, de onde saiu um belo documento no qual eu tenho lido bastante e do qual temos falado muito na economia de Francisco, que é a aproximação do Papa Francisco dos movimentos populares, pastorais sociais, povos indígenas, quilombolas e diversas associações do mundo inteiro, mas de modo muito especial da América Latina. E o Papa Francisco confiar a América Latina, esse processo revolucionário, transformador, também é uma segunda característica marcante do seu pontificado, da qual, com certeza, nós levaremos grandes contribuições para a economia de Francisco. E o terceiro ponto, então, é em Puerto Maldonado, com as comunidades indígenas, na abertura também do diálogo pan-amazônico, que a economia de Francisco, então, mais uma vez, demonstra seu caráter originário. Estamos todos juntos, mas de modo muito especial, nós temos um olhar à sabedoria dos povos originários, porque falar de uma economia sem aprender deles como bem cuidar a mãe e irmã terra seria, então, um processo insuficiente. Bem, então, em maio do ano passado, 1º de maio do ano passado, 2019, o Papa Francisco convocou o evento Economia de Francisco em Assis. Eu até, recontando a história, sempre digo que eu não imaginava ser selecionado para o evento, e alguns professores me incentivaram, de modo muito especial, a partir da pesquisa em Amartya Sen, e que eu tenho certeza que foi a pesquisa pela qual eu fui, digamos assim, escolhido para estar lá nesse processo, não é? Porque Amartya Sen é um dos economistas escolhidos, junto com Jeffrey Sachs, com Vandana Shiva, Mohamed Yunus, Stiglitz, Carlo Petrini, Paulo Grosso, que é um da aldeia que eu participo, já falo também das aldeias, Elisabetta Basile e diversos outros assessores da economia de Francisco. Nós, desde o início, não compreendíamos bem a estruturação do evento, mas aos poucos, conforme fomos nos unindo na caminhada, também estamos entendendo, né, de onde parte essas proposições dos assessores, o que elas significam e também o que nós, enquanto delegação brasileira, temos para contribuir. E a primeira contribuição profética da delegação brasileira se deu em janeiro, quando reunidos na DIES, os jovens brasileiros, em primeiro lugar, pensaram o nome da articulação brasileira, a articulação brasileira pela economia de Francisco. E, na sequência, dentro desses diálogos formativos, que são extremamente importantes, a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. O que é a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara? Não é uma instituição, então ela é uma articulação de pessoas interessadas pela economia de Francisco, da qual todos nós que vemos que a economia de Francisco, dos Franciscos e das Claras desse mundo, das pessoas simples nos lugares onde elas vivem, então somos convidados a fazer parte dessa articulação que está colocando em contato os jovens brasileiros e também demais pessoas que desejam estar junto conosco, porque, como delegados para ir até Assis, nós não levamos nossas próprias ideias, mas devemos levar projetos concretos que nasçam do chão da vida do povo brasileiro, e não só brasileiro, latino-americano e não só latino-americano global. Bem, na sequência, a economia de Francisco foi dividida em 12 aldeias. Essas 12 aldeias foram, de modo muito especial, dando o caráter do que é a economia de Francisco. Quando a gente pensa as 12 aldeias, elas estão relacionadas fortemente com alguns pontos de intersecção. Eu vou procurar aqui o documento para não esquecer de nenhuma. As 12 aldeias, elas fazem, digamos, a intertransdisciplinaridade da economia de Francisco. E cada jovem foi convidado a se inscrever para uma dessas aldeias temáticas, né? Em inglês, villages, em italiano, villages, e aí em português nós traduzimos para villas, mas eu tenho preferido chamar de aldeia porque acho que o significado de aldeia é mais profundo do que vilas, por causa da dimensão comunitária que uma aldeia exige, que, então, seria justamente transformarmos nossos lugares em aldeias, significa transformá-los em lugares da acolhida, da partilha da vida, da solidariedade e tantos outros desafios. Então, eu vou ler agora as 12 aldeias da economia de Francisco com os seus temas. E depois, por último, então, antes de concluir a minha fala, eu vou falar um pouquinho dos encaminhamentos que têm acontecido na aldeia Agricultura e Justiça e do papel que eu estou desempenhando dentro dessa aldeia. E aí depois também abro para as perguntas, para não ficar falando demais, assim. Teria muitas coisas para falar do dia a dia, porque, ultimamente, eu deixei várias outras coisas para me dedicar à economia de Francisco, por ser um projeto de vida do momento que eu preciso atuar, e aí também tenho aprendido muito com o processo. Então, as aldeias da Agricultura e Justiça, ou vilas, são as seguintes. Gestão e presente, e aí as palavras-chave são negócios, bens comuns, comunidade, liberdade, liderança, significado, relacionamento, sustentabilidade e trabalho. Esse documento aqui eu posso enviar para o grupo, sem problema nenhum. Segundo, financiamento e humanidade, a ideia das finanças relacionadas à dimensão humana. A questão dos investimentos, impactos para a comunidade, boa riqueza, financiamento e exclusão de capital, compartilhamento, finanças sustentáveis e intergeracionais, natureza como bem comum e não como mercadoria, democratização das finanças e educação financeira. A segunda, aliás, a terceira, trabalho e cuidado, e as palavras-chave são novas habilidades, treinamento para os empregos do futuro, economia sustentável, criação de empregos, empregos, seguridade social, demografia, trabalho inteligente, equilíbrio entre vida profissional e trabalho, giga economia, proteções padrão, inclusão no mercado de trabalho. Energia e pobreza, essa vila é uma das vilas que eu tenho proximidade, porque o coordenador dela é o coordenador também, é o co-coordenador da vila que eu participo. E esta aqui, teríamos projetos, por exemplo, bem interessantes para a nossa região, para o interior do estado, por exemplo, se engajar com projetos de necessidade, no sentido de a energia para a superação da pobreza, é uma das vilas fortes no sentido de democratizar a energia. transição energética, energia renovável, compartilhamento de energia, territórios inteligentes, terceira revolução industrial, veja só, capitalismo vegetal, aldeias de regeneração, revolução de hidrogênio, armazenamento de energia. Agricultura e justiça, que é a aldeia na qual eu me inscrevi. Então, agricultura e justiça tem as seguintes palavras-chave, alimentação e agricultura, trabalho em áreas rurais, mudanças climáticas, direitos humanos, economia local, biodiversidade, gerações futuras, dignidade dos agricultores. A próxima, negócios e paz. Palavras-chave, paz, conflitos ambientais, justiça global, comunidades de vantagens, pressão do consumidor, indústrias, pecados e conversão. A próxima, mulheres para a economia, empreendedorismo feminino, cuidado, equilíbrio entre vida profissional e trabalho, liderança feminina e inclusão. A próxima, CO2 da desigualdade, igualdade global, privação, capacidades, futuro, empoderamento, oportunidades, exclusão social e distribuição. Seguinte, lucro e vocação. Empoderamento das pessoas, negócios deliberados, local de trabalho seguro, inclusão de gênero, bem comum, corporações lucrativas, negócios em transição. Palavras-chave, empresas híbridas, empreendedorismo, empoderamento, inovação, avaliação da criação, governança, responsabilidade, impacto social e ambiental, negócios sustentáveis. A seguinte, vida e estilos de vida, educação, meio ambiente, participação, sustentabilidade, produção e consumo responsáveis, autocontrole, soberania do consumidor, vulnerabilidade e imunidade, desenvolvimento e indicadores de bem-estar. A seguinte, liderança, desculpa, políticas e felicidade, paradoxo da felicidade, qualidade de vida, medidas de bem-estar social, individual e pessoal, família, comunidades, organizações, economia civil e cidades inteligentes. Bem, então, como eu dizia, eu me inscrevi em agricultura e justiça, mesmo sendo da área da filosofia, filosofia, porque acreditava que a grande caminhada da pastoral da terra e das diversas instituições do Rio Grande do Sul pela soberania alimentar, traria uma importante contribuição. Já estivemos com o padre Arnildo numa primeira jornada da Aldeia Agricultura e Justiça, na qual nós tratamos de falar a importância da organização camponesa na luta pela terra e na garantia de seus territórios. Na nossa aldeia, somos brasileiros de diversos lugares e também ontem tivemos uma reunião global onde se apresentaram jovens dos diversos locais do mundo, desde a África, os Estados Unidos, aqui da América Latina, de diversos lugares e também da Ásia. Também tem um jovem na nossa aldeia que é do Oriente Médio. Eu tenho um tanto de dificuldade no inglês, por isso a Josie, minha companheira, me ajuda nas traduções e nesses momentos das reuniões globais, e tem sido um processo muito interessante. O grupo brasileiro, então, tem se reunido uma vez por semana entre os jovens selecionados da Agricultura e Justiça, e nós temos demarcado quais pautas nós queremos levar para a CIS, de modo muito especial a biodiversidade. Temos jovens ali do nosso grupo que têm estudos na questão das sementes criolas e dos diversos tipos de geoplasma, desde, por exemplo, trabalhos na Amazônia com produção de alimentos com a floresta de pé. Há outros, por exemplo, como conservação do cerrado, e aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos, de modo muito especial, o trabalho da Patroa da Terra com as sementes criolas, que é uma das grandes bandeiras que nós queremos defender, ao lado de Vandana Shiva e Carlo Petrini, que resgatam o valor do alimento. Então, esta aldeia da qual eu participo, que é a Agricultura e Justiça, tem um pouco este escopo, e a gente está sempre assim, como eu me coloco nesse espaço, falei bastante aqui, tentei resumir tudo em poucas palavras, mas como eu, Andrei, me coloco nesse espaço. Primeiro como um sujeito, que está aí também aprendendo e representando. E aqui me alegro falar com vocês e também escutá-los, para saber o que é desta caminhada rio-grandense, brasileira, latino-americana, nós queremos apresentar em Assis, porque eu acredito que não serão unívocas. Vai ser muito diversa a participação dos jovens do mundo, e aqui nem todas as bandeiras são as mesmas bandeiras, certo? A gente tem que entender que, apesar de muitos entenderem sustentabilidade, nem todos têm a mesma visão de sustentabilidade, é isso que eu me refiro no final da minha fala, e também agradeço mais uma vez o convite para falar com vocês, e me coloco à disposição. Eu não quis preparar grandes coisas, tenho mais coisas para falar aqui sobre a economia de Francisco, mas justamente quis trazer esses pontos principais e relevantes, porque surgem muitas dúvidas. E para mim também ainda existem muitas dúvidas, mas hoje já bem mais esclarecido no processo, por estar dentro do que eles chamam de team, deste fluxo de reuniões, de conversas, que vão levar até Assis. A data é novembro, que o Papa marcou, 21 de novembro. Há uma mobilização em relação a repensar essa data, isso é algo que acontece de modo muito especial por causa das eleições do Brasil, mas nós não sabemos, de fato, qual vai ser a data. Então, o que é o mais importante do que o evento em Assis, muito mais importante do que o evento em Assis, é dialogarmos sobre ele para levarmos para Assis projetos, pesquisas e necessidades de transformação social das nossas realidades. E aí, com a nossa participação brasileira, e eu digo de modo muito especial, na aldeia que eu estou, e eu fiquei responsável pelos projetos da agricultura e justiça, então eu me coloco à disposição para isso. Até, por exemplo, esse ano, o semestre da universidade próximo, eu vou ter que, não vou fazer, e decidi que não vou fazer justamente para poder me dedicar mais à economia de Francisco, já que foi um espaço que surgiu providencialmente. Aí eu vejo também a mão de Deus nesse processo, e mesma coisa, eu digo, desse tempo, que não tem nada de bonito, não tem nada de bom na pandemia, não há nada de belo numa pandemia, mas estamos conseguindo, pelas nossas boas qualidades, pelo nosso sorriso, pelas nossas amizades, companheirismo, luta e projetos, fazer desse momento um momento mais bonito. E eu acredito que um espaço como este, do Fórum de Direitos Humanos, me desculpa se eu esqueço a sigla agora de cabeça, professor Paulo, mas é um espaço lindo por demais. Muito obrigado. Obrigado.